Música Se hoje estou vivo é porque encontrei duas medulas ósseas compatíveis, mas nem sempre é assim. Muitos não encontram e outros passam anos esperando. Mas sabe quem pode ajudar? Você! Música Esta é a sua oportunidade para salvar uma vida. Cadastre-se como potencial doador de medula óssea. É simples e o procedimento é como se fosse um exame de sangue de rotina. O cadastro voluntário e consciente como potencial doador é muito importante. Por medo ou desinformação, muitas pessoas desistem. Se um dia você tiver essa honra de ser convidado a salvar uma vida, siga o exemplo do Diego. Minha história teve início em junho de 2011, quando um amigo, Balezo Pani, entrou em contato com a sua rede, por meio das mídias sociais, solicitando que todos nós fossemos até os bancos de sangue, fazer doação de sangue. Assim como se cadastrar no Cadastro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Assim eu o fiz, coincidentemente no dia 14 de junho de 2011, no dia mundial da doação de sangue. Passaram-se alguns meses e eu recebi um telefonema do Redome, que é o Cadastro Nacional que fica sediado no Rio de Janeiro. Eles haviam me informado que potencialmente eu era compatível com um paciente que estava precisando do transplante. Passaram-se meses, agora quase completando dois anos nesse processo, e hoje eu acabei de fazer o exame pré-cirúrgico, em que me submeti a várias avaliações, e daqui duas semanas eu entrari em processo de doação de medula óssea. Olha o Diego aqui, tá de olho fechado, mas isso é só fingimento, ele não tá dormindo ainda não. Quase dormindo. Ó, mas tá aqui ó, no dia anterior a doação de medula no quarto, ele e eu. É, mano, é isso aí. Ó, vai dar meia noite, ó. Ou seja, daqui um minuto é o dia da minha doação. É, doar a medula, tem que ó, salvou a minha vida e vai salvar de um monte de gente. Tchau, tchau, que 5h55 da manhã a gente vai já levantar pra ir pro hospital. Não posso beber nada, não posso comer nada, então tem que falar pouco pra não gastar lábia, né. Espero que ele não ronca então, tá ligado. Esse mesmo momento agora, o doador, o receptor, tá acordado numa puta expectativa, a mesma que você, pra saber se... Se eu fui, se você tá aqui, ou seja, estou aqui, cheguei. Se você tá aqui, se você vai doar, entendeu, tem essa mesma expectativa, essa mesma incerteza, pro doador tem agora também. Será que ele deu pra trás? Será que vai dar tudo certo? Porque ele já começou a fazer químio, a preparação pro transplante, e é casado. Sua medula, amanhã ou depois de amanhã, já tá dentro da veia do cara. Essa muda de endereço, ó, todo mundo que vai doar medula tem essa cena, assim, mãe, pai, ou quem com vida fica meio puxando o gama, assim, tá bom. Tchau. Hoje ou não? Pai também, os pais sempre mais filhos, são diferentes. Tô pronto, pronto pra doar medula. Bora? Agora sim. Falou, falou. Cuida do pessoal que tá aí fora, valeu? Essa é a parte mais dolorida da adoração, tirar o curativo do dia. Furo da cirurgia. Ah, tá, tá, tá. É só esse furinho aqui, né. Ao doar medula, eu tive a oportunidade de salvar uma vida, e isso não alterou em nada a minha rotina, e muito menos a minha saúde. A minha doação de medula foi um procedimento muito simples. Fui sedado para o meu conforto, e no dia seguinte já estava em casa. Doaria novamente, e tenho a convicção de que contribuí para salvar uma vida, assim como outros doadores fizeram e ajudaram a salvar a vida do meu amigo, o Palê. Fui diagnosticado com leucemia e indicado para o transplante. Nesse momento, surgiram muitas incertezas, e entre as principais, se eu encontraria um doador compatível. Encontrei o primeiro no Banco Nacional de Doadores. Após seis meses, minha leucemia voltou, e tive a felicidade de encontrar outro doador para realizar meu segundo transplante. Se estou vivo, é porque dois voluntários, que até hoje não conheço, se cadastraram, foram compatíveis, e aceitaram doar medula para mim. Mas nem sempre a história é essa. Muitos são os casos de quem precisa e não encontra. Conheça a história do meu amigo Paropsis. E a gente já está junto há seis anos e um mês, quase dois anos de casado já. Eu pedi ele casamento em Veneza, fazendo passeio de barco, pouco antes de escalar o Mont Blanc. Claro, ela me deixou escalar o Mont Blanc. E estamos juntos aí, desde então. Até que em março, quando eu tive uma espinha enorme aqui no queixo, a cabeça branca dela era um troço desse tamanho, assim. E a Nelly foi limpando, quando ela limpou tudo, caiu. A carne sempre ficou sem pelo, da barra não ficou nada. Ficou assim, não, não tem alguma coisa errada. Esse foi o ápice. Aí eu procurei um clínico geral, pelo plano de saúde, e marquei o check-up geral. Aí vim aqui mesmo, nesse hospital. E fiz esteira, fiz eco-cardiograma, fiz raio-x de pulmão, fiz tudo. E não tive nada. Tudo normal. E fiz o primeiro homograma. O primeiro homograma já apresentou um pequeno percentual de células cancerígenas, mas como a médica era vim em geral, ela não voltou. Aí passou. Aí voltei para São Paulo repetir o exame. Isso foi em abril. Nesse exame, a própria técnica que estava analisando, ela percebeu que eu tinha 5% de células blastos lá, que caracteriza leucemia. Aí passou uma hora, duas horas, eu vi um filme em casa, fiz um lanche, aí depois eu pensei, putz, células blastos, que porcaria é essa? Aí eu fui no mestre Google, coloquei lá 5% de células blastos. Aí o resultado é só leucemia. Aí a casa caiu. Aí eu percebi o que estava acontecendo e tudo se explicou com descartilógicos. Eu já fui para a consulta para o hematologista, saber o que ela ia me falar. Eu estou com um quadro de leucemia. Eu estou? Ela falou assim, você está com um quadro de leucemia. Aí me falou que poderia ser um tipo tal, um tipo tal, um tipo tal, que deveria fazer um monte de exames, incluindo a biópsia de medula óssea, que é uma interrompida do mundo, né? E me liberou. Eu fui para casa, eu desci a rua, liguei para a Lili, a aniversária dela, de 28 anos. Liguei para ela, dei a notícia, ela chorou no trabalho, ficou desesperado. E eu vim para casa sozinho, desci a rua inteira, uma rua grande, né? Desci a rua chorando, no meio da rua ninguém entendia nada. Mas assim que eu cheguei no ponto de um ônibus, refleti mais um pouco, peguei o ônibus aí, passou o desespero, eu falei, não. Leucemia que se foda, eu vou brigar com essa merda. Vou seguir minha vida. O tratamento em si é a quimioterapia, hein? É aquilo, né? A quimioterapia, aquele desespero, tem aquele fantasma, a quimioterapia. Eu temi a quimioterapia num louco, né? Me internei, em janeiro de 2013, ela literalmente decidiu, pum, é a LMA, que é leucemia meia lá de aguda. Tá difícil, sim, psicologicamente tá difícil. Mas como o montanhismo é um esporte que 60% não é físico, é psicológico, o meu psicológico é muito forte, então eu tô aguentando muito bem. Mas não tá fácil. Saudade, saudade de viajar, saudade de derreter neve pra cozinhar a janta, saudade de ver um acedo sol, um pôr do sol, saudade de fotografar, saudade de ficar em casa. A esperança é a última que morre. De congelamento e desidratação. Comigo ela tá viva. A leucemia tem cura, mas a cura vem do longo processo que é a quimioterapia e o transplante de medula óssea. E eu sou só um caso. Imagina quantos não tem nesse Brasil. Estou bem. Fiz todos os tratamentos possíveis. Mas de acordo com as indicações médicas, a única forma de eu tratar definitivamente o meu câncer é através de um transplante de medula óssea. Mas sabe por que eu ainda não fiz um? Porque ainda não encontrei um doador compatível. Será que não é você? Informe-se. Mobilize. Cadastre-se. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto